Boa noite! Sejam bem-vindos à live da The Nerd. A partir desse momento, vocês que estão agora assistindo a live no canal da Casa do Videogame terão uma live substituta do Gilão com a live que complementa a minha loja. A live de Itens Nerds que você, que não vem a São Paulo, não conhece, não tem acesso. Então, hoje é live daquilo tudo que o tio não gosta. Nós vai vender Cavaleiros do Zodíaco bosta, nós vai vender One Piece bosta, vai vender Dragon Ball Z bosta, nós vai vender todas essas merda ruins aí que vocês amam. Não deu coisa na mão, vou pegando o que eu quero. Achei uma boneca. Ô, mano, essa daqui é de Púlipi. Cuidado com ela. Cai lá, Fábio. É, não, tá bom. Dá o laranja aí. Ó, eu vendi três essa semana. Olá, ele. Chate. Conta aí, gente. Não tem, irmão. Puella Magimadoca. O que que é isso? É isso, Muella. Ou o Puella, é isso? Tá escrito Puella aqui, ó. Sim, mas é que é Madoca. É uma Madoca. Ela tem um gato? Dá cotubuquia. Não. É um cotubuquia. Tem curso, né? 750. Dá pra dar um desconto, tá? Dá pra dar um desconto? Na live. Então, na live... Não. Desconto aí, Fábio. Dá uma calculadora aí. Tem calculadora aqui. Pega a calculadora lá, Dier. Quanto você quer dar desconto? 670, mano. Calculadora automática. 670. Fábio, pega aqueles dois carrinhos lá, mano. Atrás do Shira, que eu vou vender aquilo lá. Você é louco. Mano, por favor agora, hein, ó. Mano. Se quiser, eu presto ele. Minha voz tá dando eco, mano. É aí. Confia. Deixa eu tirar o barulho do eco aqui, então. Pera aí. Pronto, melhorou? Com a raiva dele, mano. Saiu o Mickey aí, azul? Meu primo tinha. Tá aqui, hein? Tá aqui, de maravilhosa. É, aqui também. Mano, presta atenção no que tem aqui. É um pássaro? É uma escaleta? Pera aí que eu vou ver. Ela disse que o cara pediu aqui em cima. Deixa muito perto do DJ que ele quebra. Eu presto, hein? Qualquer coisa? Meu Mickey é azul. Ô, Gutumani. Põe nome e sobrenome entre parênteses aí, por favor. Eu tive o dourado, né? Não, assim, então eu tive o dourado. Não, eu tive o dourado. É um Pegasus. Ó, ele tá restaurado. Restaurado e modernizado. E já está modernizado. Ó, o controle dele já é esse, ó. Pera aí. Gustavo Tumani? É. O que ele pegou? O Mickey é azul. Tá vendo? Que já tá atualizado. Ó, o Jerry quebrou um carrinho meu com esse filho. Ele não sabe brincar, chat. O que é que eu testo aí com essa pessoa? Não. Quanto é isso aqui, ô, Fábio? Três mil. Esse aí não pode ter nem choro, cara. Três mil reais. Pra barato. Nem choro, nem vela. Pode procurar. Pode procurar só de... Só de atualização, mais de mil reais. Não, o cara gastou quatro pau. Quatro pau? Puta que pariu. Três mil reais, chat. É um Pegasus. Já modernizado, é só pegar e brincar. Longe do Jerry, por favor. Com bateria, tá? Não, o rato não pode nem vir nessa loja. Quando ele vem, nós fechamos. E agora... Agora esse aqui tá todo original. E agora... E agora... Pã, 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 pã... Os daqui já mostrou? Não, não. O que tá aqui dentro é... Todo original. E... Se você conseguir apontar a câmera pra cima de você... A caixa. Caixa manual. Caixa manual e serial batendo, chat. Ó, controle dele original, tá? Único dono. O cara que me vendeu foi o único dono. Ele tem uma marquinha de guerra de nada no... 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 No parafato. Quanto é isso aqui, Fábio? É, os mesmos, 3 mil. 3 mil reais. Com serial batendo. Tereleza tiquitita. Ó, Léo Tanuri. Eu tenho um concorrente dele. Chamava Vixen. Ah, você tem um Master System da Estrela? Beleza. Glaslite. Vai ser Glaslite. Blast lindo. Então tá aqui... Eu tinha um Glaslite no seu modelo. 3 mil reais. Meu irmão tinha um que faleceu o Pegasus. Que era... Tinha até um duro. Se ficar aqui depois da Retrocon, esse Máximus vai pra minha casa pra me brincar com os gatos. Mas você vem de fora. Meu irmão tinha um da Glaslite. Ele fica de seu que faleceu o Pegasus. Tem um cachorro aqui, ó. É. Fala assim, no dia aí. Que que é isso, Fábio? É um Transformer. Eu não sei como o Transformer. Ele é o original do filme. Mas eu não sei como o Transformer. Ele é o original do filme. Vai ter que comprar na versão cachorro. É um cachorro Transformer. Quanto é isso? 90 reais. Tá bom, caralho. 70 reais, chat. É o que eu vi. Olha a Pantera. Pantera ainda. Você é louco. Você é desganado aí. Tchau.